Aleluia! Oh glória! Paz do Senhor, irmão! Seja bem-vindo em nome de Jesus! Como é maravilhoso, não é? Até milagroso poder entrar na sua casa. Estamos hoje já numa dimensão diferente, né? Temos dimensão hoje em questão do tempo. Pode ser que você esteja assistindo isso depois. Talvez você já nem esteja mais aqui. Ou o espaço, estou a mil quilômetros de distância. Mesmo assim você pode assistir. E Deus nos dá essa técnica que podemos usar para a glória de Deus. Oh glória! Seja bem-vindo em nome de Jesus. Atos capítulo 27, versículo 20. Atos capítulo 27, versículo 20. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Obrigado, Pai, por este novo dia. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo dom da vida. Te glorificamos que podemos em Ti, Senhor Deus, sermos abençoados. Vem, Senhor Jesus, através do Teu Santo Espírito, abençoando essa palavra, Pai. Pro louvor da Tua glória. Obrigado, Pai. Que Tu és um Deus fiel. Que Tu és um Deus que opera. Que Tu és um Deus que tem planos. E que Tu, Senhor Deus, nos capacita a sermos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Quando se perde toda a esperança? Há momentos nas nossas vidas em que a nossa esperança parece que se vai, que a nossa esperança se perde, que não temos mais motivação de vida, não é verdade? A Bíblia relata aqui de um acidente trágico, de algo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele era um condenado, ele era um prisioneiro acorrentado, e agora sendo transportado para a sua prisão definitiva dentro de um navio, sendo uma pessoa sem direito nenhum, sendo uma pessoa à deriva do humor daqueles que cuidavam dele, e sendo alguém que era transportado como prisioneiro num navio. Alguém sem direitos, alguém sem alegrias, na verdade, alguém sem qualquer propósito, ou que aparentemente os planos parece que não existiam mais. Mas Paulo tinha uma visão de Deus, uma visão sobrenatural. E é interessante quando os planos, quando os nossos planos são diferentes dos planos de Deus, mas Deus é soberano. E a Bíblia relata aqui que ele é colocado dentro de um navio, esse navio ele parte, ele tem várias paradas, é uma viagem muito longa, e Lucas acompanha Paulo nessa viagem, e eu creio que foi um acontecimento muito marcante e trágico na vida de Lucas, porque Paulo ele resumia as cartas, mas Lucas escreve muito extensamente tudo aquilo que aconteceu, porque eu acho que ele também pensou que ele iria morrer. E a Bíblia relata de que existem algumas coisas que acontecem nessa viagem, que mostra como Paulo era soberano em questão da experiência de fé que ele tinha em Cristo Jesus. Um prisioneiro dentro do navio, que na verdade assumiu o papel de capitão. Como Deus transforma valores, como Deus usa as coisas mais simples, como Deus usa as últimas para as primeiras, ou menor para o maior. A Bíblia relata aqui de que não havia mais esperanças. Como eu posso novamente realcançar esperança quando tudo parece perdido? A Bíblia relata aqui que o navio ele partiu e Paulo deu um aviso, olha, não vão porque vai ter problemas. Mas o capitão ele decidiu diferente, ele resolveu ouvir aqueles que aparentemente são os especialistas e ele partiu. Nisso eles entraram numa grande tempestade. E quando entraram nessa tempestade, a tempestade era tão furiosa, o vento era tão intenso, que a esperança de vida se acabou. Pensaram, acabou, vamos morrer. O medo nos alcança quando pensamos que não há mais saída. E é interessante que nós temos aqui uma coisa que a Bíblia nos relata, no versículo 21, depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles. Um prisioneiro, um prisioneiro se levanta para mudar a situação de um navio, para mudar a situação de todos aqueles que navegavam. Mudar a situação de centenas de pessoas. Paulo, um prisioneiro. Mas o seu corpo era prisioneiro, mas o seu espírito era livre. Ele tinha Deus no seu coração. E como é maravilhoso, nós vemos aqui que depois de passar muito tempo, Paulo se pôs em pé e disse, senhores, deviam ter me ouvido e não partido de creta para evitar a avaria e essa perda. Paulo, ele era humano. E a gente como humano não consegue não dizer, eu te avisei. Eu te avisei, não faz isso. Eu te avisei. Ele diz, mas, irmão, mas, existe o mas que é Deus nas nossas vidas. Existem decisões erradas nas nossas vidas que têm consequências, mas Deus, Ele muda os planos. Deus, Ele te dá segurança. Deus diz, olha, não tenha medo. Vai haver consequências, mas você não vai morrer. Você não vai ser vítima dessas circunstâncias, porque Deus é o capitão do teu navio. Oh, glórias. Mesmo que o mar revolta, mesmo que a tempestade jogue, mas Deus é contigo. A última palavra, irmão, vem de Deus. Aleluia. Fico empolgado quando eu vejo o Paulo aqui. Paulo, ele se levanta, um prisioneiro, mas ele usa a tempestade como oportunidade. Irmão, em tempo de tempestade, todo mundo se cala. E você pode falar. Eu lembro há muitos anos atrás. Estávamos num voo, um dos primeiros voos que a gente estava, e numa companhia, acho que nem existe mais, e deu uma tempestade no avião. Foi uma tempestade terrível que até as aeromoças começaram a voar. Foi coisa terrível. Irmão, nesse momento, você tem a oportunidade. Você pode levantar, em geral, você não pode falar no interfone. Mas nesse momento, você pode dizer, olha, gostaria de orar com a tripulação. Você permite em tudo, porque na hora da tragédia, ninguém tem uma palavra de esperança. Mas Deus te dá a oportunidade. Aquilo que para os outros é uma tragédia, para você é uma oportunidade. E a Bíblia diz que nessa tragédia, Paulo se levanta e fala, olha, vai ter consequências. Vocês deveriam ter me ouvido. Interessante, no versículo 22, diz, mas eu vos digo, ô glórias, o inimigo tem a intenção de matar, mas a palavra de Deus tem a intenção de trazer vida. Paulo, eles estavam enfraquecidos por não terem mais comida, mas Paulo dá uma palavra de esperança. Nós fomos chamados para trazer palavra de esperança. Existem muitas pessoas na tempestade da vida que não sabem como continuar, não sabem como resolver, que estão em tragédia familiar, tragédia financeira, tragédia moral. E você tem uma palavra de Deus justamente no momento da tempestade. Deus quer usar você. Não para reclamar, mas trazer palavra de esperança. Quando o seu setor está todo ainda beira abaixo, quando a sua empresa está falindo, quando o seu relacionamento está com problema, Deus quer usar você para restaurar, para trazer nova vida, para trazer nova esperança nessa situação. Interessante, eles olham, eu digo, não desanimem, porque não vai haver perda de vida. Só o navio vai naufragar, vai ter consequências. Irmão, toda decisão errada tem consequências. Mas Deus honra você quando você crê no Senhor Jesus. Eu fico maravilhado quando vejo aquilo que Deus faz. Ele fala no versículo 23, porque essa noite apareceu o anjo de Deus. Ele cita os verbos sobre aquilo. Um anjo de Deus, do Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo. E no versículo 25 ele diz, e a quem eu confio ou creio. Irmão, existe uma característica quando temos um Deus vivo na nossa vida. Ele fala, olha, me apareceu o anjo de Deus, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, e em quem eu confio. Irmão, é tão maravilhoso quando temos esse Deus em que nós cremos. Paulo se levantou não apenas para animar a população, ele citou a fonte da sua força, a fonte da sua esperança, a fonte da sua confiança. Irmão, quando começamos, ele chega no versículo 24, ele diz, olha, não tenham medo. Não tenham medo. Irmão, o mundo está em medo. O mundo está apavorado. E você tem uma esperança com a palavra de Paulo como condenado, como algemado. Ele estava algemado no navio. Ele era alguém que podia dizer, olha, lasquem-se. Eu não tenho nada com isso. Vocês me prenderam. Não, ele se levanta porque ele é servo do Deus Altíssimo. Mesmo preso no navio, mesmo preso na situação, ele se levanta para mostrar em Cristo. Aleluia! Somos mais do que vencedores. E ele traz essa palavra de esperança. E ele não só traz palavra de esperança, só ele diz, olha, Deus me apareceu através do anjo, me dizendo, olha, Deus vai dar vida a você e todos que navegam contigo. existe uma promessa de Deus para todos aqueles que estão contigo. E o Senhor diz, olha, eu vou não só salvar você, mas esses que estão contigo, pelo fato de estarem contigo, também vão ser abençoados, também vão ser salvos, também vão ser resgatados. Que promessa maravilhosa! Irmão, você tem uma promessa de Deus e você pode chegar na presença de Deus, pedir para ele salvar todos aqueles que estão contigo. não é maravilhoso? Que Deus, por amor a você, salva todos que estão em sua volta. Eu fico maravilhado quando eu vejo aquilo que Deus faz. E ele fala no versículo 25, ele diz, olha, por isso, por isso, tenho um bom ânimo, eu creio. Essa palavra em grego, crer e confiar, é uma palavra que tem significado, depende da frase. Ele diz, eu creio, eu confio. Irmão, você confia, você crê, você quer que Deus tenha um propósito, você crê que Deus tenha um plano, você crê que Deus vai salvar, ele vai resgatar, ele vai restituir, ele vai trazer toda a sua família à salvação, irmão. Irmão, é a nossa fé que muda a história desse navio, é a nossa fé que muda a história de onde vamos atracar. E Paulo tinha essa esperança viva, ele sabia, Deus está comigo e com todos aqueles. Por isso, ânimo, eu confio, vai acontecer conforme me foi dito. Irmão, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira, Deus nos dá esperança. E a tempestade foi cada vez mais complicando. Irmão, você conhece aquilo? Quanto mais você ora, parece que mais a tempestade avança, mais demônio aparece. O inimigo tenta roubar a fé e todos aqueles que estavam com Paulo já estavam desanimados. E Paulo novamente se levanta no versículo 34, ele diz, olha, faz 14 dias agora eu aconselho a comer porque só assim há um desobrigado. Não se preocupe, nem um fio de cabelo sequer vocês vão perder. Ele fala, olha, eu sei do que eu estou falando, Deus é comigo, vocês não vão perecer. Às vezes nós precisamos reivindicar, precisamos repetir as promessas de Deus para que haja esperança. Muitas vezes repetir para o espelho, dizer, olha, Deus é contigo, mesmo que quando você foi com problemas sérios, eu lembro de situações muito humilhantes em que eu fui demitido de empregos e que Deus, Ele usou isso e toda vez Deus melhorou minha situação. Deus, Ele tem um propósito e quando você é um testemunho, eu lembro quando Deus me chamou para o Ministério Integral na época e foi uma situação muito complicada, Deus me mostrou claramente eu saí da empresa e alguns meses depois, três meses depois, todo o setor foi fechado, foram 17 mil funcionários e Deus, Ele proveu, irmão, Deus provê na tempestade uma solução para os seus filhos, também para você, Deus quer que você saiba, Deus é contigo, Ele tem um propósito na sua, por isso, ânimo, confiem, Ele reanimando. E aí no versículo 35, Paulo faz uma coisa de embaixador de Cristo, Ele tendo dito isso, tomou o pão e deu graças em voz alta diante de todos. Irmão, há momentos em que você precisa confessar a sua fé, precisa levantar a sua voz, precisa proclamar e mostrar para todo mundo quem você é. Irmão, no momento da tempestade você precisa apontar para Jesus, porque Deus cria momentos, Deus cria, às vezes, situações para te dar oportunidade de mostrar que Deus é na sua vida. E a Bíblia diz que Paulo, ele dá graças a Deus diante de todos, depois ele parte o pão e come. Você é modelo de Cristo, você é o exemplo para as pessoas, você é o encorajador do teu setor. Irmão, muitos riram de Paulo, mas no momento da tempestade, no momento em que o navio está à deriva, todos ficam quietos porque ninguém tem esperança. E a esperança viva que Deus te dá nesse momento na situação da tua família, da tua empresa, da tua escola, da tua saúde. Deus mostra que é soberano. E ele diz, olha, tendo disso tomou pão, deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Eu acho maravilhoso. A Bíblia fala que nessa situação no versículo 36 e daí todos se reanimaram, todos se reanimaram e também comeram. As tuas palavras têm diferença no mundo em que você vive. Se você tem palavras palavras de ânimo, palavras de encorajamento, você vai encorajar as pessoas, trazendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Irmão, traz a palavra de Deus para as pessoas. E a Bíblia diz que Deus, ele dá essa promessa, olha, vocês, o navio vai naufragar, mas vocês vão se salvar. Às vezes, Deus permite que o navio naufrague, irmão, porque nós partimos errado, porque nós não devíamos ter desarpado, não devíamos ter entrado nesse navio, não deveríamos ter partido. E Deus, ele opera, mas ele promete a salvação, promete a salvação para você. E aí ele chega no versículo 42, aí chega mais de uma tragédia. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando no mar. O inimigo, ele tenta matar, destruir. E Paulo, sendo um preso algemado, o inimigo tenta matar ele. Mas a Bíblia fala que, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. Deus dá graça aos seus servos perante autoridades, irmão. Irmão, quando você está na presença de Deus, Deus te dá graça perante teu chefe, perante teu professor, perante teu amigo, perante a pessoa da tua família, o pai, o irmão, o pai, o irmão, o cunhado, seja quem for. Deus te dá graça. Ele quer dar graça. E eu fico impressionado, assim, Paulo recebe a graça e a Bíblia relata de que, assim, todos foram salvos. Todos foram salvos. É a última frase do todos foram salvos. Irmão, todos foram salvos. Por quê? Porque um prisioneiro, um prisioneiro, um prisioneiro, irmão, e não era uma prisão como hoje em dia, em que você tem direitos adquiridos. Eu fui visitar um preso aqui na Alemanha e eu cheguei lá e eles tinham trocado a televisão de vinte e poucas polegadas para quarenta e poucas polegadas. É um hotel de algumas estrelas no país onde eu venho. Mas aquilo não era Paulo. Paulo realmente, a situação era terrível. Assim como ele também estava no porão naquela cela quando ele foi amarrado no tronco e foi chicoteado, era uma situação diferente. Paulo não reclama. Paulo sabe, Deus está no controle. Mesmo que eu esteja em situação perigritante, mesmo que eu esteja sendo humilhado, mesmo que eu esteja aprisionado, mesmo que haja tempestade, mesmo que o navio está à deriva, Deus é comigo, Deus está no controle, Deus vai me salvar, Deus coopera para que tudo aquilo que acontece na minha vida seja para o louvor da glória de Deus. Não permita que a situação da tua vida faça você avaliar o quanto Deus te ama. Deus te ama independente de si são. Ele tem um plano na sua vida. Ele é o Deus que começou a boa obra. Quando eu olho Atos capítulo 27, eu vejo um herói da fé, um prisioneiro, um alguém que na sociedade era como o último, a última, a última sarjeta. Alguém que na verdade não tinha motivo nenhum para ser grato, mas Paulo sabia. E hoje, depois de quase dois mil anos, são milhares de pessoas que se inspiram nesse prisioneiro, prisioneiro de Cristo, o corpo preso, mas o Espírito em Cristo sendo mais do que vitorioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh glória, oh glória, oh querido Deus, muito obrigado, seu Deus, pelo teu tão grande amor, seu Deus, obrigado, que nós temos um Pai vivo, que nós temos a tua palavra que nos ensina, que nos inspira. E, seu Deus, nós cremos nesse Deus vivo, nós cremos, seu Deus, servimos a ti, seu Deus, e se o que nós possamos estar, seu Deus, com essa posição, que nem o apóstolo Paulo estava, seu, que nós possamos estar seguros em ti, livre no Espírito, sabendo, seu, em quem nos cremos, sabendo em quem nos, seu Deus, servimos, seu Deus, seu Deus todo poderoso, aquele que criou os céus e a terra, está no controle de todas as coisas, seu, perdoa, seu, muitas vezes, nós tomamos, uma decisões erradas, mas tu és tão maravilhoso, seu, para reajustar, e, senhor, ainda podes usar as coisas, para que realmente, senhor, as situações possam ser mudadas, as pessoas possam ser salvas, restauradas, curadas, ou glória, seu Deus, muito, muito obrigado, pelo teu tão grande amor, que não desiste de nós, senhor, nós somos tão pequeninos, e somos tão falhos, mas tu nos seguras na tua mão poderosa, e nos dirige e nos guia, senhor, nos abre, o nosso entendimento, abre, seu Deus, ó, seu Deus, realmente o nosso espírito, para nós possamos estar em sintonia contigo, crendo, senhor, neste Deus vivo, senhor, sabendo, seu Deus, ó, seu Deus, que nós somos mais do que vencedores, andando contigo, senhor, que a gente não vacile, Senhor, realmente, Senhor, nós possamos saber quando, como, aonde, o que fazer, mas sim que nós possamos saber que nós somos livres em Cristo Jesus, oh glória, como somos privilegiados, Senhor, que temos essa fé e cuida de cada um, renova-nos na fé, na segurança, Senhor, na certeza, e Senhor, que lá onde é que Tu nos colocas que possamos ser essa luz que brilha, que possa fazer diferença, dar esperança, Senhor, para as pessoas, Senhor Deus, quantas pessoas são perdidas, quantas pessoas estão afastadas de Ti, Senhor, estão cheias de tribulações, Senhor, oh, Senhor Deus, nos levanta, Senhor Deus, como instrumento Teu, para a honra e glória do Teu nó, para dar nova esperança, Senhor Deus, para este mundo, para as pessoas em nossa volta, grande a nosso Deus, muito, muito, muito obrigado, Senhor, a Ti seja dada toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém.